O momento é a ordem cuidar do seu bolso e é pra falar do seu bolso que eu tô aqui juntamente com a sua pele. Então, você vai no nosso trabalho, faz um pacote de beleza e ganha 40% de desconto do total do que você fizer. Então, daí, hoje nós não vamos só cuidar da sua beleza, como também do seu bolso. E aí, hoje, como é um dia lindo e que começa a semana assim com todo impulso, né? Nesse paizão, assim, cheio de esperança e uma esperança maior ainda aqui na sua televisão, porque hoje é o aniversário da Mafalda. E é, Mafalda, você que nós queremos hoje cumprimentá-la e pedir a Deus as bênçãos de que te proteja, que te faça essa filha maravilhosa, essa irmã, essa companheira, essa pessoa divina que tem nos dado sempre força. É incrível, mas a comunidade, você, telespectadora, sabe do que eu tô falando, mas a comunidade teve mil coisas a essa mulher e reconhece com amor e com carinho. São inúmeras as mães que tiraram o filho até de uma desidratação, graças a você, ao teu programa, ao que você passa na comunidade. Mafalda, amada, nós queremos hoje te desejar tudo de bom, muita paz, muita harmonia, mas uma paz profunda. E que você continue sendo essa bênção que você tem sido para todos que te rodeiam. Profissionais que aqui vêm, a esposa, a mãe, a filha dedicada. Então, vim, 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 vim. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada. Eu quero agradecer a você, tá? É, é isso aí, né? A Juracir realmente é uma grande amiga, acima de tudo, um excelente profissional e que faz uma surpresa, assim, que a gente não esperava, né? Nós estávamos esperando outra coisa, nós estávamos esperando. Obrigada, Juracir. Obrigada, Juracir. Você representa todo o nosso público, telespectadores, nossos colaboradores do programa. Obrigada, obrigada mesmo. Muito a paz. Obrigada, obrigada, viu? Ó, ah, pronto. Obrigada, pois é, obrigada, obrigada. Olha, mas como é que é esse pessoal? Ah, obrigada. Obrigada, obrigada. Ai, obrigada. Ótimo, obrigada, obrigada. Olha, as pessoas... Vamos tirando os cartãozinhos para que eu veja, hein? Ah, obrigada, Fazer, obrigada. Olha, nós vamos saborear até doce iraniano. Ah, Nilceia, obrigada, Nilceia, minha amiga, da Carlene Modas. Vamos lá. Ah, a doutor Naziri Naila, obrigada. Olha só quanta... Rebeca, Rebeca. Vem de falar dessa roupa lindíssima da Rebeca, Jussara. Vem aqui, vem aqui. Obrigada. A Ida está chegando também. Obrigada, nossa. Será que eu mereço tudo isso mesmo? Nossa. Realmente, olha, gente, eu fico assim... Eu não consigo nem tirar nada a mais, nem pôr mais nada, viu? Picolino, meu amigo, meu palhaço, né? Vamos lá. Ai, aqui eu não estou conseguindo enxergar. Carlos Cussano. Carlos Cussano. Nossa, Carlos. Obrigada, Carlos. Doutor Sérgio Viana, obrigada. Nossa. Ah, vai dizer, pode ler, pode ler você, por favor. Doce Sabor, Mafalda, que mandou esse bolo delicioso para comemorar seu aniversário, que é recheio de creme de seda, pêssego, suspiro e crocante. Doce Sabor, que fica na Rua Pernambuco, que mandou esse bolo para comemoração. Obrigada, obrigada. E o Toscano também, Mafalda. Pizzeria do Toscano mandou aqui pizzas para todos os convidados de hoje. Meu amigo Serpa, legal. Picolino, Picolino, vem aqui para dar um abraço no ar, vem aqui. Oh, Ida, obrigada, obrigada, minha querida amiga. Ida, obrigada, viu? Picolino, obrigado. Obrigada, né? Obrigada. Ainda bem que hoje você não está vestida de palhaço, não vai borrar, né? Não, não. Obrigada, viu, Picolino. Oh, obrigada. Obrigada, Jussara, minha grande amiga Jussara. Obrigada, viu? Doutor Rocco, obrigada. Obrigada. Doutor Rocco, muito obrigada, viu? Parabéns a você. Obrigada, hein? Obrigada mesmo. Olha, gente, realmente a gente não... Olha, comemorar aniversário é uma boa. É gostoso. É uma oportunidade que cada um de nós temos. É... Eu não esperava, né? Eu não esperava nada disso, realmente. Nosso programa, ele tem que ser encerrado mais cedo, porque nós vamos entrar em rede nacional com a convocação da seleção brasileira. E... Ah, sei lá eu, viu? Falar que eu estou comemorando...